Hoje é quarta, 14 de abril e o Folha Notícias já está no ar. Deixamos o convite para que você se inscreva em nosso canal do YouTube e compartilhe o nosso conteúdo. Aproveite e deixe aí nos comentários sugestões de pautas que vocês gostariam que fossem abordados pelo Folha Notícias e nos ajude a fazer os próximos programas. Hoje a nossa reportagem aborda a divulgação de vídeos de câmeras de segurança que mostram que não houve abandono de animal em via pública, pivô da polêmica com o ator global em Canela. E ainda, entrevista exclusiva com o ex-prefeito e atual vereador de Canela, falando de mobilidade urbana e do suposto convite para que ele assuma a pasta na prefeitura. A detenção do ator e empresário Felipe Tito por desacato pela Brigada Militar na última sexta-feira, dia 9, segue causando polêmica na internet. Segundo a BM, Tito e uma segunda pessoa teriam perseguido e ameaçado um casal que estava com uma criança pequena e a bordo de um veículo Citroën C3, após deduzir que os ocupantes haviam abandonado um cachorro em via pública, na RS-235, próxima à entrada do bairro São José. O condutor do C3 procurou o quartel da BM, ainda sendo perseguido pelo ator. Durante a abordagem, segundo a BM, Tito se apresentava alterado e desacatou os policiais militares, sendo detido e levado à delegacia de polícia de Canela para registro da ocorrência. Após o caso ter sido divulgado na imprensa, Felipe Tito usou suas redes sociais para explicar o fato de ter sido detido ao abordar um homem que abandonou um cachorro à beira da estrada. Abre aspas, se você abandonar um cachorro no canteiro de uma rodovia e eu presenciar essa cena, certamente vou me alterar com você também, disse ele em seu perfil no Instagram. Ainda, Tito diz que se deparou com laranjas podres, se referindo aos policiais militares que atenderam a ocorrência, mostrando uma gravação feita com um celular, aonde o policial dá ordem para que ele permaneça em silêncio. Após a manifestação do ator, foram divulgadas gravações de câmeras de segurança na rua 1º de janeiro, no bairro São José. O vídeo mostra que o animal corre na frente de dois veículos, pelo menos uns 30 metros à frente do C3 citado por Tito. O C3 teria alcançado o animal já na RS-235, podendo dar a impressão de que o vira-lata citado pelo ator perseguia o automóvel. A BM, desde a sexta-feira, dia 9, informava que o abandono de animal em via pública não havia ficado caracterizado, fato confirmado pelas imagens da câmera de segurança. O casal, que tripulava o C3, é morador de Canela e buscava atendimento de saúde no hospital, quando teve seu veículo perseguido e fechado por uma Jeep Compass, ocupado por Tito e seu sócio. Confira agora a entrevista com o vereador José Velinho Pinto. Muito boa noite, bem-vindos ao Folha Notícias desta quarta-feira. E hoje com o ex-prefeito por três mandatos e agora vereador eleito pelo PDT, José Velinho Pinto. Velinho, muito obrigado por estar conosco aqui no estúdio da Folha. Boa noite, Chico. Realmente uma satisfação participar desse teu programa. Eu quero mandar um abraço aqui a toda a comunidade de Canela, que está nos ouvindo, está nos prestigiando, e te cumprimentar. Criaste um instrumento da imprensa que tem se desenvolvido, tem colaborado com o desenvolvimento da cidade de Canela. Muito obrigado. Velinho, a gente tem alguns temas que eu quero abordar contigo esta semana. Assuntos que foram debatidos na Câmara de Vereadores e também estão na cobertura da imprensa. Principalmente a questão da mobilidade urbana que vem sendo discutido ultimamente. É uma pauta que tu tem abordado seguidamente nas tuas manifestações na Câmara. Primeiramente, te perguntar o que tu vê do momento de Canela quanto à mobilidade urbana. E qual seria uma solução para a gente, e também já envolve o planejamento da cidade, qual seria a solução para os próximos anos de Canela? Bom, é uma pergunta bastante ampla. Eu tenho me dedicado até porque na minha qualidade de engenheiro civil técnico, e tenho um bom conhecimento do crescimento de Canela, principalmente de 89 para cá. Meu primeiro mandato. Meu primeiro mandato, esses últimos 40 e tantos anos que já se vão, eu sempre procurei me dedicar muito a essa questão da expansão urbana. E o grande problema de Canela, como eu tenho dito, é que, por exemplo, em 2004, quando eu terminei meu segundo mandato, Canela, terceiro mandato, Canela tinha 32 mil habitantes. E agora nós vivemos em uma cidade, em 2020, 2021, as projeções de população já falam em 48 mil habitantes. Então, tu vê que em 15 anos, Chico... Eu acredito até, velhinho, que esse número é uma estimativa do IBGE, e nós, eu e o Felipe, que fizemos a reportagem externa, que a gente vive também esse dia a dia periférico da cidade, eu acredito que esse número seja maior, chegue na casa de 50, 52 mil habitantes. Pois é, então nós estamos falando de um crescimento de mais de 50%. E o que ocorre com Canela? Canela, eu digo assim, a Canela organizada, a Canela dentro do perímetro urbano, que foi, inclusive, eu considero das maiores colaborações que o prefeito Gunther Schlipper deu para a cidade de Canela, foi a organização do perímetro urbano, Estou falando do campo técnico de engenharia, ele era arquiteto de questão de urbanização de uma cidade. Ele organiza, ele define o primeiro perímetro urbano. E esse perímetro urbano, que é definido em 1975, é muito próximo do que está até hoje. Então, eu tenho essa sensibilidade que em 2003, 2004, 2005, teria quase que se esgotado esse perímetro urbano, que foi definido em 1975, já com uma população de 32 mil habitantes. E aí o que... Talvez até já estivesse denso demais para uma cidade que tem um território tão grande quanto Canela, esse perímetro urbano. Que teria possibilidade de expansão. E já naqueles anos, eu começava a falar, e eu sempre cito aqui, porque para mim, um grande colaborador que Canela tem, o senhor Ari Rodrigues, nós começávamos a fazer estilos da expansão urbana lá, em 2002, 2003. Eram avenidas que tinham que ser abertas dentro do São Lucas. Nós pensávamos na ligação ali daquela área da celulose com a estrada do Parque do Caracol. Nós pensávamos também na expansão urbana para o lado da Tiririca, para o lado do Canelinha, porque o Canelinha é o nosso grande bairro operário. E para isso precisa ter um pensar sobre isso. Um grande Canelinha, né? Um grande Canelinha. Então, essa questão da expansão urbana sempre me preocupou muito, porque eu via que Cidades Canelas se adensava, Canela crescia, se esgotava os loteamentos regulares, ali o São Luís já estava todo ocupado, o último loteamento regular que eu vejo ali para operário de Canela, com escritura, com água, com luz, hoje até tem um avanço do asfalto, está todo asfaltado. Tem até uma questão, velhinho, nisso aí, que é o seguinte, Canela é uma cidade cara. A gente sabe que, principalmente nas áreas mais próximas ao centro, o valor do imóvel é mais caro. Então, as famílias que têm um pouco menos de condição financeira, também elas não tinham onde buscar adquirir uma área. Não tinha. Então, em verdade, em 2005, 2006, se esgotou totalmente uma... Mesmo assim, Chico, nós estamos falando em terrenos que em Canela, hoje um terreno operário pequeno, tu não encontra nada por menos que R$120, R$150, R$150. Não acha. Não encontra mais. Tu não encontra. E também tem o oise do poder aquisitivo do operário normal. Quer dizer, então, o cara geralmente se estabelecem orçamentos familiares, três, quatro pessoas trabalham, mas o orçamento familiar fica ali em três, quatro, cinco mil reais. Quer dizer, então, essa questão da falta de pensar, da expansão urbana de Canela, o que aconteceu? Haja visto o sucesso de dois empreendimentos, que é o Minha Casa Minha Vida na Homero Pacheco, lá no Tiberica, e o Wilson Schaefer. A gente pode questionar a questão do acesso, a gente pode questionar a questão da obra em si, existem alguns questionamentos, mas o sucesso desse modelo de imóvel popular, mesmo sendo mais afastado, mostrou que existe mercado e que há necessidade... Há necessidade. Aliás, temos que elogiar que o Minha Casa Minha Vida acabou trazendo para o bolso do operário a capacidade de comprar um apartamento. É um projeto do governo federal fantástico, porque antes tinha aquele BNH, mas o BNH normal, o financiamento da caixa, antes do Minha Casa Minha Vida, a prestação era enorme, 100 mil reais de impresso... A oportunidade para te acessar o financiamento era incrível. Era incrível. Então, o Minha Casa Minha Vida foi um facilitador, e em Canela trouxe resultado muito bom, concordo plenamente contigo. Mas voltando à nossa cronologia, todo aquele estudo que a Canela tinha, que foi deixado como início, eu quero dizer que não tinha estudo conclusivo, não, porque nós ainda vivíamos com... Ainda não havia dado o estouro geral. O que que acontece? Aí os anos foram passando, todos os estudos foram abandonados, aqui na cidade de Canela, em termos de expansão urbana, e como eu digo sempre, aí o quê? A demanda operária pulou a cerca. Aí aconteceu que o cara que tinha uma área irregular, que dizia, mas ali a família do Edgar Rafa... Bom, o cara precisa morar, né? O cara precisa morar. Aí o cara vai lá, bate na porta, aí o cara vai lá e compra o terreno aí por 30, 40 mil, o cara também sabe que está comprando uma situação irregular, é importante que a gente compreenda isso, né? Ele está comprando uma questão... Ele compra uma área irregular e recebe lá uma planta de 10 por 5, 8 por 14, 8 por 20, quer dizer, e aí começa a ter essa... Vai empurrando a cerca por lá, né? Vai empurrando a cerca por lá, vai aumentando, e acontece uma coisa também, as pessoas são muito solidárias, principalmente o operário, aí vem um com a família, compra o terreninho irregular, vai com um pouco, já chama o irmão, o primo, já vem, já compra do ladinho mais um pedaço de terra, e aí aquilo vai crescendo. E Canela, então, hoje, por levantamento do próprio secretário municipal de meio ambiente, hoje nós temos mais de 10 mil pessoas nessa condição. E Canela precisa realmente ter uma ação muito forte. E aí tu não tem esgoto tratado, tu não tem água potável, tu tem uma série de doenças, e o próprio Jackson Miller, que é um biólogo reconhecidíssimo no Estado, um cara que realmente entende dessa área de meio ambiente, ele diz que em alguns locais, como o próprio de Carraque e o Mirote, nós temos lá X tipos de bactéria na água bebida pelaquela população. E aí vem a questão de saúde pública, vem uma série de questões atrás. E eu acho que esse assunto, essa questão da mobilidade urbana, eu quero dizer que nós, os campões eleitorais, como eu gosto dessa área de expansão urbana, nessa área de... Até porque uma das minhas características de vida, de trabalho como cidadão, eu trabalhei em construção... O Chico, eu fiz um levantamento, eu trabalhei já em mais de mil terrenos, as empresas que eram familiares, ou até da minha participação societária, nós implantamos mais de mil terrenos na cidade de Canela. Foi aqui com a empresa do meu pai, Laje Pedra, Parque das Hortências, Jardim Silvestre, o São Luís, fizemos o levantamento também em Gramado. Então eu tenho, vamos dizer assim, a curiosidade, eu gosto dessa questão de planejamento urbano e gosto dessa questão de expansão urbana. Então me angustiava tanto, já na eleição de 2008, na eleição de 2012 eu não participei, mas na eleição de 2016, eu queria trazer essa discussão e ela era abafada. A verdade é que a questão não aconteceu na cidade de Canela. Na tua opinião, o que está acontecendo com Canela hoje na questão da expansão, da moradia, é um problema que Canela cresceu descontroladamente ou há aí um problema de falta de interferência do poder público? Exato. Uma é a causa, outra é o efeito. Tendo em vista que faltou planejamento público municipal nos últimos 15 anos, faltou um olhar adequado, até vendo esse crescimento exagerado que Canela estava tendo, faltou a ação do poder público, quer queira na fiscalização, que isso inclusive está registrado no PAC do Ministério Público, quer seja por falta de fiscalização, quer seja por falta de planejar a expansão urbana que Canela precisa de forma urgente. Canela precisa de forma urgente. Então, tu tem, claro que tu tem um crescimento, o que gerou a demanda, o que gerou as invasões, foi esse mundo de gente que veio, que veio para Canela, busca de oportunidade, busca de melhor de vida. E aqui tinha um que morar, como tu disseste, tinha um que morar, e aí qualquer alternativa de lote de terreno, qualquer forma, o cara está com a família dele, o cara vem lá com seus caraminguá, chega em Canela, para querer construir uma nova vida, com 30, 40, 50 mil, compra um terreninho e manda ver. Não vai ver se o terreno é regular ou não. Se o poder público não está ali para orientar, para coibir a venda irregular e para auxiliar na construção de uma solução... Tá, mas aí agora nós vamos para a segunda parte. A gente fez uma análise aqui dessa questão. Mas nós temos um problema colocado em Canela. Como tu bem disseste, nós temos cerca de 10 mil pessoas que vivem em áreas regulares, em áreas invadidas, com problemas de saúde pública. Como que a gente resolve isso? Nós temos que... Aí, aí, aí. Eu até quero te cumprimentar, até o prefeito. Porque ele, de alguma forma, ele reconhece essa carência e diz aqui no teu programa ontem, ou ontem, dessa semana, eu quero criar uma secretaria específica para tratar das questões que envolvem mobilidade urbana e envolvem também a expansão urbana. Então, ele está declarando... E o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho... Essa semana fizemos um passeio com o visitante de alguns trabalhos do Jackson. Vocês foram pela manhã e a imprensa foi à tarde. Eu fiz o mesmo roteiro que vocês. O que eu considero elogiável. Realmente, também, também, depois de 15 anos abandonado a questão de esgoto, com a entrada do Jackson em 2019, se retomou uma relação com a Corsan de parceria e de implantação do esgoto. E agora, eu quero dizer que... Eu que sou feito também nessa questão de esgoto, dentro dessa minha questão técnica de engenharia, eu quero dizer que eu vi... Olha, eu fiquei entusiasmado. Porque eu vejo que Canela tem... É muito legal mesmo esse trabalho, né? Canela tem uma luz no final do túnel. Porque mesmo que os números atuais, se for pegar os números atuais, nós ainda temos a precariedade da estação de tratamento da Santa Terezinha funcionando. Nós estamos... Está sendo... Vamos dizer... Está se desativando duas estações de tratamento que nós construímos lá atrás. A estação do Chacrão e a estação do SESI está se fazendo uma estação nova com muito melhor eficiência que deve entrar em operação em 90 dias. Sim. Está fazendo uma estação de tratamento ali no Minar que vai atender toda aquela área grande do São Lucas. É, o Minar está pronto, falta só a rede, né? A estação está colocada. A rede talvez seja mais demorada. A gente sabe, até o final do ano, nós temos essa rede e vai operar e vai também trazer melhorias substantivas. Então, tudo bem que ele está indo para frente. E ele mesmo já fala em duas, três outras estações. Nós temos a do Lago também, né? Tem a do Lago que estão sendo projetadas. Mas o Jackson, ele é um biólogo, é um botânico. Ele não tem esse pensar técnico que precisa ser um arquiteto, um topógrafo, um engenheiro, né? Em termos de... Para cuidar da questão da mobilidade urbana e da expansão urbana. Claro que a mobilidade urbana, Chico, acaba sendo um outro... Acaba sendo um outro problema para a cidade. Quando tu tem 32 mil habitantes, tem uma malha viária. A malha viária de Canela, tecnicamente, é a mesma. E Canela cresceu 50%. E a gente sabe, até porque houve uma facilidade de compra de automóvel, os canelenses têm o dobro de carro, hoje tem o dobro de carro em Canela do que tinha. Eu acho que três ou quatro vezes mais. Três ou quatro vezes mais. Então tu tem mais carro, tu tem mais turista, tu tem mais gente morando e tu tem a mesma... A mesma cidade que... Tu tem a mesma cidade que o Schlipper detectou em 1975. E tu... Mesmo que tu tenha... Nós tivemos grandes avanços na nossa época. Regularização do Banco da Alegria, de Chacrão, fizemos aquele asfaltamento da ligação de todas as... Feito um anel. Feito um anel, anéis de ar, papapá, papapá. Mas é preciso que eu estou. Então eu quero dizer que... Eu sou um cara que olha muito para frente, viu, Chico? A minha participação na Câmara de Vereadores, eu quero colaborar com o desenvolvimento de Canela. E muitas vezes a oposição, que nem eu, colabora mostrando os problemas. E isso que tem que se entender. Então eu acho que quando a cidade de Canela está tomando essa decisão de criar uma secretaria para pensar fundamentalmente a questão da mobilidade urbana e a questão da expansão urbana para o diretor, que vai regra... Aliás, agora nós temos a discussão abrindo, né, para a revisão do plano diretor. Que eu faço parte da comissão na Câmara. Eu quero dar minha contribuição nesse sentido, porque eu fui vereador eleito, quero colaborar por aí, mas fico vendo com bons olhos que o Poder Executivo está procurando criar os instrumentos executivos para poder fazer frente a essa que para mim é a maior demanda de Canela. Agora vamos lá. Tu acabaste de dizer assim, eu sou oposição, ok? Segunda-feira, durante a sessão da Câmara, o secretário de governo, o vereador Marcelo Sabe, que se licenciou para assumir a secretaria de governo, foi o vereador mais votado na última eleição, faz via rede social uma referência ao ex-prefeito José Velim e atual vereador, dizendo que gostaria que o senhor integrasse o governo dentro dessa pasta da mobilidade urbana. O senhor entendeu isso como um convite? Como o PDT vê essa questão que o próprio prefeito conversa comigo no programa de ontem dizendo, olha, vejo com bons olhos a volta do PDT ao governo? Olha, Chico, em primeiro lugar eu quero dizer que tem questões que são da esfera do partido, não são da esfera do Zé Velim, são da esfera do partido. Essas questões, quem decide é o partido. Eu me elegir para ser vereador e quero ser vereador. O Marcelo sabe, ele é um amigo que eu tenho da história política, o pai dele era membro do PDT, o pai dele era um companheiro da primeira hora, o Sáve, e sempre tive um respeito muito grande por ele. Então, com o Marcelo eu tenho uma relação assim, pessoal, fraterna. Então, muitas vezes, isso aí eu atribuo muito mais e o Chico. A brincadeira do Marcelo, assim, ah, tu ainda vai estar porque o Marcelo diz quando... Até, quer dizer, já falamos em outra época, velho, tu vai ser meu prefeito, tu vai ser meu... eu vou ser teu vice. Não, Marcelo, tu vai ser meu prefeito uma vez e eu vou ser teu vice. Nós até brincamos, isso eu coloco muito mais no patamar da fraternidade, né? Mas eu quero dizer que eu estou muito bem com o vereador, meu propósito é ser vereador, eu tenho um compromisso com 754 votos do que votaram para mim como vereador. Eu quero colaborar muito para Canela apresentando sugestões, alternativas de solução. Eu acho que eu tenho um papel na Câmara, de relevância a desempenhar. Agora eu quero dizer também o seguinte, essas questões de colegações, de união partidária, de apoio, isso é da esfera do partido, não é na esfera do Zé Velhinho. E o Zé Velhinho como líder do PDT de Canela como vê essa situação? O PDT segue com a oposição ou há uma chance de se conversar e se compor alguma coisa? Eu sou a favor da oposição construtiva. Eu não faço oposição para denegrir, para rebaixar ninguém. Eu faço porque eu acredito em Canela e acho que tem, vamos dizer, que tem caminhos diferentes muitas vezes daqueles que estão acontecendo. E eu acho que o vereador de oposição, com uma crítica construtiva como a nossa, eu quero aqui dizer o seguinte, eu admiro muito o Jerônimo também, admiro muito o Jône também. Nós temos procurado construir sempre críticas construtivas para a cidade de Canela querendo que o resultado final venha a beneficiar o cidadão de Canela. Eu acho importante ter oposição, eu não, está entendendo? Eu acho importante ter um outro pensar sobre o mesmo assunto e nessa combinação, uma proposta de uma solução, um outro pensar sobre esse assunto, com certeza vai ser um pensar melhor. Não, sempre dez pensam, pensam mais melhor do que um. Então, eu acredito nisso, eu acho que essa manifestação do Marcelo Sábio ficou muito mais no campo da fraternidade, do amigo que ele é, eu vou continuar, quero continuar ajudando a cidade de Canela, mas na minha Câmara de Vereadores, cobrindo o meu papel, sabe que está bom esse negócio? Eu gostei, estou gostando do seu vereador. É que quando a gente até é político na cidade, mas não tem um cargo efetivo, a gente não é ouvido. Veio que se pede o objetivo também. A gente não é ouvido, não coloca as coisas para a gente não ter oportunidade de dar uma opinião qualificada, agora ali na Câmara tu tem, tu tem o direito de dar uma opinião qualificada, tu pode se entrosar, te interar dos problemas com mais profundidade. Está muito bom o seu vereador. Legal. A gente vai ficando por aqui, velhinho, agradeço demais a tua participação no programa de hoje, o estúdio está sempre aberto aqui, sempre que quiseres participar, a Folha está sempre aberta para a Câmara de Vereadores, para o Poder Público de uma maneira geral e para resolver os problemas da comunidade. Agradeço demais a sua participação. Eu quero te agradecer, te cumprimentar, esse espaço é muito importante, eu acho que outros assuntos a gente poderá vir aqui e conversar, outras ideias que a gente tem, então exatamente nesse sentido de colaborar com a Cidade de Canela. Parabéns, Chico, uma boa noite a todos os nossos ouvintes. Boa noite. E você que tem um WhatsApp, salve agora o número que está aparecendo aí na sua tela, envie o seu nome e a palavra notícias e receba gratuitamente a edição virtual da Folha e as principais notícias. E não se esqueça de nos curtir no Facebook, YouTube e Instagram. O Folha Notícias de hoje fica por aqui e você já sabe, é de graça, é na hora, é Folha. Boa noite. e aí Legenda Adriana Zanotto